Code, comunicar, design, exa de caudas da rainha Via. It's a Portuguese communication design studio based in the heart of Lisbon, dedicated to the creation of multidisciplinar projects on both digital and print media. Their main goal is to provide bespoke communication strategies, inspired visuals, and carefully tailored technology solutions that accommodate both the design and user experience. Obrigado, boa conferência. Olá, boa tarde. Somos o estúdio VA. Em primeiro lugar, queremos agradecer o convite que nos foi endereçado pelo professor Prisimo Orgado e pelo João Vinagre. É um prazer estar aqui convosco. Vamos falar um bocadinho sobre o percurso do estúdio e sobre o que nos trouxe aqui. O estúdio VA foi fundado em 2010, por mim, pelo João e pelo João. Também me chamo João, um padrão. E desde 2010 temos vindo desenvolver vários projetos em diversos meios. projetos. Hoje em dia trabalhamos muito entre os meios impressos e os meios digitais, com predominância para os meios digitais. No início trabalhámos, a maior parte dos clientes que tínhamos e dos projetos eram projetos print, essencialmente. E desde o início o que sempre nos interessou, projetos e clientes que quisessem correr alguns riscos e ter algumas abordagens um pouco mais experimentais e menos convencionais. E estão aqui alguns exemplos de projetos que fizemos há alguns anos. E nestes projetos procurámos sempre, dentro dos campos que mais nos interessam explorar, como os formatos dos esportes, a tipografia, a grelha, explorar algumas soluções menos convencionais e com quem trabalhávamos também que acompanhasse esse discurso e essa vontade. Temos trazido esse mesmo querer para os meios digitais. Hoje em dia temos temos uma equipa de 8 pessoas. E a nossa equipa divide-se entre designers, programadores, designers que programam também. Portanto, há aqui uma interligação muito grande entre estes dois meios, essencialmente, o meio impresso e o meio digital. E procuramos que cada um na equipa se sinta livre para contribuir em cada projeto de diversos meios. Portanto, alguns de nós, em alguns projetos, assumem papéis de direcção de arte. Essa mesma pessoa pode estar a ser a pessoa que implementa o código do projeto seguinte. Gostamos também que quem trabalha connosco tenha essa vontade e tenha essa entusiasmo. Sim, é importante perceber que nós viemos todos de uma formação de design gráfico um pouco mais clássico, que diz respeito ao print e essas tecnologias. E, de repente, por necessidade, começámos a abraçar mais o digital, desde websites a aplicações. E, de certa forma, foi um pouco natural a forma como fomos evoluindo e mesmo a equipa cresceu. Nós começámos os três há cerca de oito anos e, de repente, já somos sete, variando às vezes entre oito, depende dos projetos que temos. E, neste momento, estamos divididos entre, principalmente, designers, com conhecimentos do digital, mais a nível superficial, mas também temos na equipa programadores. Mas, lá está, nunca procurámos aquela programação simplesmente pura e dura. Sempre procurámos alguém que tivesse o olho para o detalhe e que pudesse, tal como nós, designers, olhamos para a tipografia, que um programador pegasse num layout ou tivesse ideias e que fosse fomentando esse gosto, quer pela tipografia, quer pela grelha, quer pelo layout. Daí termos, se calhar, focado, ao longo dos tempos, talvez por necessidade também, em plataformas mais digitais. E aproveito também para introduzir que, se calhar, quem não nos conhece, para quem nos conhece, que hoje vimos mais apresentar, simplesmente, projetos digitais, desde websites, alguns um pouco mais híbridos, mas outros em termos de aplicação. O primeiro projeto é a revista online de cultura e arte contemporânea, a Wrong Wrong Magazine. É uma revista que tem periodicidade bimestral. Cada edição tem um tema e é a partir desse tema que quer os autores produzem textos, quer os artistas ou designers produzem ensaios visuais. E da mesma maneira que os autores, os designers e artistas produzem conteúdo para a revista, nós, enquanto designers, fazemos parte da equipa e desenhamos o layout de cada revista e da edição também, sendo cada edição online sempre diferente. É de realçar que o nome não foi inventado, nem por nós, nem pela Associação Terceira Direta, que é quem gera o projeto. É um nome que foi herdado de uma publicação de Marcel Duchamp, mas que na primeira edição houve uma gralha, um R na impressão, em vez de ficar Wrong Wrong com dois Ws, ficou só com um R, quase uma onomatopeia de um cão. Então, nós pegámos um bocado nesse conceito de erro e de casualidade para embeber-te o espírito da revista online, para começar a trabalhar também essa ideia de erro. Desde a identidade, como puderam ver, não existe um logo. Existe a ideia de trabalhar o logo como texto e, às vezes, deriva para formas mais ligadas ao W, ou dois Ws, ou sempre associadas também ao tema base e é assim que nós vamos trabalhando. Fazia parte do briefing também criar uma experiência digital completamente diferente, uma vez que a revista online não apresenta textos de crítica de exposições e precisava diferenciar de outros projetos semelhantes, mas que não queria que ir dentro do mesmo conceito. Então, nós tivemos a ideia de criar mesmo uma experiência digital diferente, começando no layout, que é uma grande dinâmica em que o editor do website pode escolher, através lá do gestor de conteúdos e pode definir-se a imagem impressa à esquerda, à direita, o tamanho da tipografia, intervindo nós mais no tema geral e princípios de interação. Isto só é possível porque nós estamos constantemente a trabalhar no projeto e sempre à procura de algo desconhecido, tentar trazer possibilidades das tecnologias emergentes e de programação, além dos layouts. Por exemplo, este foi para o lançamento do número 6, que era fora do formato, e eu acho que isto falha de vez em quando. Está ok? Ok. E que simplesmente pensámos que o tema era fora do formato e foi uma ideia assim muito rápida de trabalhar o fim do solitário ou do spider e rapidamente programámos. Ou seja, neste projeto é um bom exemplo de como nós abraçamos sempre quase da mesma forma ou com a mesma importância, quer a parte de design, quer a parte tecnológica e desenvolvimento. Do lado esquerdo temos o exemplo do log, do número 5, em que tomou muito mais as formas de padrões, o tema era Soi louco por ti, América. Então ficou assim um pouco mais exótico e lá está. Os dois doubles, ou só um double está lá presente, mas de uma forma um pouco mais lúdica. De repente surgiu a necessidade de desenharmos o saco e o contexto acabou por definir um pouco... Acabou... Acabou... Espera aí, se calhar tem... Estou? Eu tenho que já não... E como estava a dizer, o contexto acabou por definir a abordagem ao projeto. Mais do que termos uma regra, um brand book ou um manual de normas para o projeto, a ideia é mesmo explorar constantemente os materiais de comunicação e começando ele na edição online da revista. E por último, temos aqui, por exemplo, os cartões pessoais que também surgiram numa altura que foi preciso e lá está, não temos um logo, por acaso temos um tipo de letra definido, isso é bom, porque cada vez que surge um material temos que começar. E surgiu a ideia de fazermos quase umas palavras cruzadas, explorar mais uma vez a ideia de erro e fazer aproveitar o plano de impressão e fazer uma folha, a parte da frente e fazer quase este puzzle que é imperceptível e quase é preciso fazer coleção de uns X números que eu não me lembro quantos e ficou esta a ideia. Não há propriamente um guia, o fio condutor é simplesmente a ideia de explorar e a ideia de erro, experimentar e trabalhar constantemente sobre o contexto e as necessidades que vão surgindo no projeto. Vou falar de um outro projeto para a mesma equipa, do Wrong Wrong, para a terceira direita, que nos desafiou em 2014 para a criação de uma plataforma online de residências artísticas e a ideia deles era, pegando no conceito de residência artística, que normalmente tem um espaço físico e tem um curador, tem um tempo definido, a ideia era criar aqui uma relação entre um curador, um artista convidado e neste caso nós como equipa de design, e criar através de ciclos um conjunto de projetos artísticos experimentais que são realizados especificamente na plataforma. E cada artista, portanto, que é convidado por um curador tem a hipótese de fazer um projeto que fica durante um certo período de tempo em destaque na plataforma, fazer um projeto especificamente para aqui. Muitas vezes os artistas pegavam ou em projetos que tinham feito ou em projetos que estavam a fazer e aqui os artistas trabalhavam com vários mais, desde o filme ao som, ilustração, fotografia, e criaram pequenos desobramentos ou pequenos projetos especificamente para a plataforma e o mais interessante foi que para muitos artistas, alguns deles artistas plásticos, de meios mais clássicos como a fotografia ou o cinema, isto foge um pouco do lugar de conforto, do espaço de conforto da maior parte dos artistas que não estão habituados a produzir conteúdo para meios digitais. Nós e a equipa da Terceira Direita, em conjunto com o curador, trabalhámos a cerca de 30 residências que foram concebidas até agora para a plataforma e trabalhámos sempre desde o início do processo. Aquilo que fizemos foi tentar intermediar sempre aqui um pouco as tecnologias digitais e o potencial delas para os projetos em causa e tentámos, mais uma vez, como em todos os projetos, abraçar as coisas desde o início, participar ativamente desde a construção da primeira ideia para depois, no fim, poder dar forma. E nós, ao longo destas várias residências, umas vezes desenhávamos o layout, éramos nós que desenhávamos apenas o layout, o flow de toda a narrativa de cada uma das residências e, por vezes, a maior parte das vezes, as residências são todas programadas para nós, são todas programadas no estúdio. O layout, muitas vezes, era à meias com o artista. Ou seja, aqui também uma parte que nos interessa muito que é a autoria ficar dissipada. Aqui no fim disto, claro que há um projeto que é de um artista específico, porque esse conteúdo foi produzido por ele, mas a autoria da residência em si, do projeto, da página, fica um pouco dissimulada e isso também nos interessa. Interessamos muito a relação com os criadores e foi muito interessante porque estamos a falar de criadores de várias áreas. E esta relação, esta partilha da autoria e trabalhar também com um conteúdo de imensa relevância e de imenso interesse possibilitou-nos a nós também, os projetos são experimentais e para nós também é um lugar de experimentação, tal como no Wrong-Wrong. Aqui também é um lugar de experimentação para nós e que temos uma liberdade que noutros projetos, cada vez em do mais, digamos, comercial ou com outro tipo de objetivos que o cliente tenha, aqui temos uma liberdade que nos permite também explorar os nossos próprios limites em termos de conhecimento tecnológico, muitas vezes implementando soluções tecnológicas que nunca tínhamos experimentado antes e que, se caso, seria arriscado experimentar noutro tipo de projetos. aqui experimentamos com alguma liberdade e com alguma à vontade. Nós próprios também fomos convidados para fazer um projeto à plataforma, não tínhamos qualquer pretensão artística aqui neste projeto, mas tentámos aqui também nós próprios implementar algumas ideias que tínhamos há algum tempo e que não tínhamos, e aqui nesta plataforma era uma oportunidade certa. No caso, a nossa ideia foi trabalhar com contexto, meramente contexto e com a palavra, mais uma vez uma área que nos é muito querida, da tipografia e da escrita, e trabalhámos com três livros, um sobre história do cinema, outro sobre sonhos e outro sobre a geometria. E o que nós quisemos foi criar um automatismo programado por nós em que aquilo que acontece é que, de forma aleatória, há uma primeira frase que é colecionada de um dos livros, para numa determinada palavra, que ali podem ver em itálico, aquela palavra denote, para ali, vai buscar a palavra denote noutro livro, a partir daí vai buscar outra frase, para novamente noutra palavra e vai buscar outra frase do outro livro. E o mais surpreendente é que muitas das vezes os resultados eram ridículos, as frases não faziam sentido, mas muitas outras vezes criavam-se aqui frases dignas de um romance, e isso foi interessante a observar, porque não estávamos a ter controle nenhum sobre o processo. Tivemos controle sobre o sistema, mas não sobre os resultados. E muitas vezes divertimos-nos a fazer refresh, só a ver o que é que acontecia. Sim, aqui mais uma vez o princípio do erro e da aleatoriedade, acabou por construir e dar significado das partes com o todo, não foi? Aqui mais um exemplo de outra frase. Mas é um projeto também que gostamos muito e que nos envolvimos muito desde o início. Estes dois projetos que seguem são um pouco mais simples em termos de conteúdo, têm poucos níveis, são projetos onde a componente editorial é bastante forte. Este é um projeto da artista Susana Winterling, que publica neste site chamado Pandora's Box, artigos escritos por ela, entrevistas em que fazem parte da pesquisa contínua da artista e da sua investigação e corpo de trabalho. Aqui talvez por o projeto final ir acabar num livro, nós decidimos que a componente editorial tipográfica fosse muito mais forte e invertêssemos aqui um bocado a lógica e em vez de tornarmos o site demasiado digital era tornar-nos e associá-lo um pouco a métodos de impressão, desde a composição clássica centrada à valorização da tipografia e das escalas e o nosso trabalho ficou um pouco por aí, somando sempre o que nos interessa explorar, pequenos detalhes interativos, como por exemplo quando o utilizador chega ao website, há aquela ideia da caixa de Pandora com as imagens desfocadas lá atrás, querendo a surpresa quando se fecha, elas desaparecerem, assim como o momento em que o utilizador está a interagir com o website e de repente aparecem-nos imagens. e à semelhança deste projeto temos outro em que a componente tipográfica é bastante forte, porque lá está, são projetos simples onde nós aproveitamos sempre por explorar se calhar mais a interação e pequenos componentes associados à tecnologia. Neste caso é o website pessoal da historiadora e crítica da arte Sandra Vieira Jurgens, onde ela publica os textos e artigos que vai escrevendo e podíamos ter pegado e ter feito à semelhança do outro projeto um layout mais simples, mas começámos a tentar desvendar como é que poderíamos criar um layout que fosse buscar ideias remanescentes de tempo, dos artigos publicados, ou até de um espaço que poderia ser o de impressão, como este plano que aqui temos poderia ser um spread de um livro, mas não, estamos numa plataforma digital e tentámos tirar a partir disso. no fundo são dois projetos simples, mas que demonstram como podemos trabalhar a nível editorial sempre na web e ter a partir de pequenos detalhes de interação ou de animações ou de ideias que o tempo de leitura também pode existir no tempo de interação e de navegação no website. Este projeto também é mais um destes projetos bastante simples, foi uma coisa feita para ir em 3 ou 4 dias, um dia para desenhar e para aprovar com o cliente, dois para programar e um para corrigir erros. Isto é um portfólio de um artista plástico, o Nicolai Neck, ele trabalha muito fotografia, vídeo, instalação, e organiza o seu corpo de trabalho com base em projetos. Nós transportámos essa mesma lógica para aqui, para o website, e tentámos fazer uma entrada muito literária, quase clássica em termos de tipografia, que depois de repente tem um comportamento mais ou menos surpreendente de um pano que se abre por cima do texto, onde se expõe o trabalho. Pegando um bocadinho no que o João estava a dizer, nós aproveitamos todas estas oportunidades, que são projetos que muitas vezes estão ligados às áreas culturais, em que há normalmente mais abertura por parte do cliente, para trabalhar ideias novas, para experimentar coisas que às vezes não podem ser as mais intuitivas, mas que são bastante interessantes. E depois nós acabamos por pegar nestas ideias, e às vezes transformá-las em coisas maiores, quando surgem outras oportunidades, de repente fazer sites com outra dimensão, com outra escala, em que já não é possível explorar tanto, mesmo assim tentamos pôr algumas das coisas que exploramos nestes projetos mais pequenos, que nos dão essa liberdade. O website do Teatro Maria Matos foi um projeto que nos deu imenso gozo fazer, porque além de ser um tipo de projeto, e com a dimensão que o estúdio gosta de abraçar, nós também somos espectadores assíduos dos espetáculos realizados pelo teatro, desde os concertos, a performance, a espetáculos, por aí. O grande desafio deste projeto começou logo no website em si, porque fazia parte de uma estratégia global do teatro que era a redução do papel impresso, porque as questões ecológicas e ambientais iriam migrar muito da comunicação impressa para o digital, dando ao website um papel muito mais relevante na comunicação toda. Então nós começámos, o maior desafio começou na organização da estrutura, da arquitetura de informação, porque o website não pretendia ser apenas uma plataforma de divulgação da programação, o website pretendia também ser uma plataforma de transmissão de conhecimento, havendo três momentos chaves que definem isso, como a zona do arquivo, que durante as nossas reuniões sempre chamámos que era o arquivo vivo. O arquivo não pretende apenas ser ou mostrar as temporadas passadas, mas há uma possibilidade do editor do website criar conteúdos com vista ao programa futuro, para o utilizador quando visita. Temos também a parte do explorar, que é uma espécie de biblioteca digital, onde além dos materiais todos impressos existem também conteúdos exclusivos, como os podcasts, ou os vídeos, ou fotografias dos espetáculos. E esta parte é muito importante, porque faz-se aqui um bocado a charneira do website enquanto plataforma de divulgação, ou o website ou plataforma de criação de conhecimento. Está a alojar também material que não é acessível em mais lado nenhum. E outro momento foi, por exemplo, as páginas de ciclos, em que o ciclo é um conceito que o teatro tem, em que agrega vários espetáculos. E para cada um destes ciclos eram construídos pósteres desdobráveis, e para substituir um pouco isso, nesta fase de transição, foi dada a possibilidade, e nós pensámos nisso no nível estrutural do website, de criar quase um microsite. Então, o site tem quase microsites, além destas secções todas, o que ainda cria no website quase uma estrutura ainda mais complexa. Depois de resolvermos estas partes mais estruturais, e se ainda temos tocado quase em parte design, veio a questão do design do website, que além de ter que ter informação toda acessível e de fácil consulta para os diferentes públicos, havia a necessidade de ter que compreender a identidade já concebida e que era bastante visível por toda a cidade de Lisboa, desde os mupis aos cartazes, super forte graficamente, e tentar transmitir isso no website. Basicamente, a nossa função, mais do que espelhar essa identidade, foi perceber qual era o potencial e como é que podíamos escalar para a web e os meios digitais, através de animações, como temos... Ah, isto não vai fazer play... Através de inclusão de vídeo, através do preloader, quando a página carrega, através das iconografias e dos elementos interativos, houve também esse trabalho que foi super forte e difícil da nossa parte, enquanto designers e programadores do website. E, por último, uma questão que não é nada visível, mas que é super importante e que fez parte da ideia de conceber um novo site, que foi a acessibilidade. A acessibilidade eu não falo de um menu ser acessível ou dos conteúdos estarem visíveis, mas sim acessibilidade a pessoas com dificuldades visuais, auditivas ou cognitivas. Isto é um promenor que estou mais a falar porque faz mesmo parte da genese do projeto. Não é visível porque foi só através do código que nós fizemos isso. E foi super interessante porque, enquanto designers e também programadores, muitas das vezes estamos preocupados na construção de um site, mas pela parte visual e esquecemos também muito da parte da acessibilidade, para quem não consegue ver ou para quem não consegue ouvir. E na estrutura de construção de um site isso é possível controlar. E nós, em comunicação e diálogo constante com outra empresa, que fazia revisões ao site constante, conseguimos tornar este site acessível para pessoas com dificuldades visuais, cognitivas, etc. Sendo que o Maria Matos em si já fazia sessões também especiais para pessoas com essas dificuldades. Então, criou-se aqui uma sinergia super interessante em que o projeto foi muito além da parte gráfica. Houve toda aqui uma estrutura e uma estratégia integrante que nós, na parte de design, o departamento de comunicação, a dirigir essa estratégia e depois chegámos até quase ao público. E isso foi super interessante de perceber e de conseguir conceber. Este outro projeto foi um convite da Faculdade de Belas Artes de Lisboa e da Câmara Municipal de Lisboa que estava a desenvolver uma coisa muito grande chamada Lojas com História. Basicamente, é um programa para proteger o comércio tradicional da cidade de Lisboa em que há uma data de lojas a desaparecer pela cidade. Lojas que são características, que têm produtos bastante identitários e que todas juntas ajudam um bocado a pintar a paisagem cultural da cidade de Lisboa. E este projeto já estava a acontecer há um tempo, quando se percebeu que ia ter de haver um website e foi aí que nos convidaram para integrar o projeto para a criação do website. Foi um projeto de alguns meses, portanto, temos alguns projetos que já mostramos aqui são coisas rápidas de uma ou duas semanas. Este aqui, se calhar, foi para aí seis meses ou talvez mais, já não me recordo. Nós ficámos responsáveis pela parte do website, mas também coordenámos a equipa de fotografia e a equipa de vídeo, que foi fazer a recolha de imagens e de testemunhos e de escrita, também de produção de conteúdo escrito. Foram fazer esta recolha de conteúdo e de informação às várias lojas da cidade. Este website tinha vários propósitos. Havia aqui várias intenções bastante fortes. Uma delas era de promover, obviamente, estas lojas e também de, de alguma forma, chamar a atenção para um tipo de comércio que muitas vezes está esquecido, lojas que nós passamos todos os dias e que não percebemos a riqueza do que vai lá dentro. Durante o projeto, nós, para além de estúdio de design mais clássico, à medida que fomos explorando mais os territórios digitais, começámos a entrar muito na metodologia de projeto digital, que é uma parte super importante da concepção, por exemplo, de um website. E fazemos tudo desde a arquitetura da informação, de partes mais que trabalham com a user experience, com a user interface. São áreas que temos desenvolvido muito nos últimos anos e que não se sentem tanto nos projetos mais experimentais, mas projetos para o grande público. Elas são fundamentais para garantir que o website é usável pelas pessoas. Então, aqui, uma das primeiras ideias que tivemos foi fazer uma espécie de um guia que funcionasse com base em padrões que todos nós conhecemos, por exemplo, o Google Maps, que é super fácil de usar por toda a gente, e ter isto como ponto de partida, irmos buscar estas referências, se calhar àquilo que é o bom design, mas em que o design é mais invisível, e depois disso criar uma camada mais através da direcção da arte, da escolha de tipos de letra, de cores e de layout, para então tentar dar um ambiente visual que também transportasse para estas lojas. No website, nós também conseguimos introduzir o vídeo, que eu acho que enriquece muito. Portanto, o conteúdo hoje em dia na web é super importante, mas podemos fazer o site mais bonito do mundo. se não tivermos um bom conteúdo, não vamos ter visitantes. E a acessibilidade ao conteúdo também é muito importante. E daí nós temos pensado aqui várias formas de aceder a um conteúdo, desde pesquisa, de categorias, de tags, de criar também uma navegação circular em que através de uma loja podemos ir para outras lojas que estão relacionadas, sempre sobre um plano de fundo que é o mapa da cidade de Lisboa, quase como se fôssemos fazendo zoom nestes vários pontos que estão espalhados pelos bairros, alguns são à porta da nossa casa, outros são na outra ponta da cidade. Na verdade, estão muito concentrados na parte antiga, no centro, na zona da Baixa, mas nem tanto assim. Às vezes aparecem alguns sítios um pouco fora da zona central. Este, se calhar, foi um dos projetos mais desafiantes para nós, porque, por um lado, o projeto era ambicioso em termos de público, aqui a chegar, por outro lado, também era ambicioso em termos visuais, em termos de experiência do utilizador. Queriam que fosse uma coisa diferente, uma coisa contemporânea. Ainda que estivéssemos a lidar com lojas antigas, é muito fácil cair em certos vícios de fazer algo mais vintage, uma coisa mais retro, e nós tentámos fazer o oposto disso, uma coisa super contemporânea. Este site é para os dias de hoje. Nós estamos hoje a olhar para trás e esse passado também, no fundo, é o presente, porque faz parte da identidade da cidade. Paralelamente, este é o último projeto que nós hoje queremos mostrar-vos. Temos outro tipo de trabalho, que é um trabalho não comissionado. São projetos que nós começamos a desenvolver mais para explorar e para experimentar coisas novas. Neste caso, começámos a trabalhar com a Patrícia Domingos, que é joalheira, escultora, faz instalação também. Era uma pessoa com quem nós já tínhamos trabalhado no passado e que nos convidou para trabalhar com ela num projeto de criação de algo que nem ela sabia bem o que era, nem nós próprios sabíamos o que era. O trabalho dela normalmente passa muito por destruir o seu próprio trabalho e a seguir reconstruir. Portanto, há aqui sempre um processo em que ela, por exemplo, quebra uma peça e a seguir volta a colá-la, ou volta a juntá-la com outra peça e cria formas novas. E nós, em várias sessões de brainstorm dentro do estúdio, em que trocámos muitas ideias, mesmo com toda a gente, na altura éramos oito lá dentro, agora somos sete, e estava toda a gente a participar com ideias e ninguém sabia muito bem o que é que ia dar daqui. E o que chegámos foi basicamente a uma app, em que todos nós podemos contribuir para criar uma peça, a partir de um fragmento qualquer de uma rocha ou de uma pedra, neste caso, feita pela Patrícia, que ela podia quebrar, é possível fotografar com o telemóvel e desenvolvemos aqui um sistema que recorta a pedra do fundo e transporta a pedra para um ambiente virtual, para o mundo digital. Portanto, nós estamos a desfragmentar o mundo real e a reconstruí-lo no mundo digital. Este projeto ainda está em curso, nós próprios não sabemos ainda bem o que é que isto vai dar e qual é que é o objetivo. Na verdade, isto não tem grande objetivo, isto está mais no campo da arte do que no design, aliás. Mas isto é um dos exemplos do tipo de trabalho em que nós procuramos testar um bocado os limites do digital, o que é que é possível fazer, e ver de que forma é que isso também pode afetar o nosso trabalho enquanto designers. Durante este projeto, estava aqui a surgir um projeto paralelo, que é o nosso Space Junk, em que nós fotografámos tudo aquilo que havia no estúdio. Portanto, ainda estamos a testar a tecnologia, a ver se os recortes estão a funcionar ou não, e começámos a fazer esta paisagem de lixo virtualmente. Era o lixo todo que havia por lá. E que também não sabemos muito bem o que é que vai dar daqui, mas a verdade é que nós sentimos que este tipo de processo de abraçar um bocado, explorar o desconhecido, testar coisas novas, às vezes sem grande propósito, outras vezes com uma vaga ideia, isto acaba por contribuir muito, mesmo para aqueles projetos que eu não queria chamá-los mais sérios, mas são projetos com outro tipo de objetivos mais práticos, mais para o mundo real. Acabamos por ir buscar muitas ideias que surgem nestas experimentações que são puramente livres, vêm só daquilo que são as nossas intuições no momento. Acabamos por sentir que se contaminam muito e que acabam por enriquecer bastante os nossos outros projetos. Acho que é isso. Vocês têm uma formação clássica em design, disseram vocês. Sim. De repente, aliás, também tem a ver com uma conversa que tivemos anteriormente, vocês migraram sobretudo para o digital. que visão é que têm neste momento do que poderá ser a vossa relação com o trabalho para impressão do vosso estudo? É uma coisa que vocês acham que deixaram para trás? Vão regressar? Alguma futurologia? Acho que isto foi o curso natural das coisas. não foi totalmente planeado. Inicialmente, até os projetos tinham uma componente bastante forte de print e digital. E eu acho que é mais uma consequência dos tempos, porque hoje em dia, por exemplo, a maior parte dos projetos que apresentámos hoje são totalmente digitais. Por exemplo, o Wrong Wrong tem algumas coisas impressas, mas é quase uma identidade digital, mutante, que se está sempre a transformar. Este último, quase não tem identidade, mas o projeto é bastante particular e que faz parte quase de uma ideia de laboratório do estúdio, através do qual aprendemos coisas e contamina os outros projetos. Mas não foi planeado, acho que foi surgindo. E os projetos digitais cada vez têm uma dimensão maior e que por vezes são totalmente digitais. A identidade é digital, as formas de expansão são digitais. E se calhar tem sido esse tipo de projeto que temos abraçado e que também nos obrigou a uma curva de aprendizagem que não é óbvia, não é? Era o que eu ia perguntar a migração para outra moldura de pensamento, digamos, até que ponto ela foi natural. Existe também aqui outro percurso, que é, às tantas nós quando começámos a desenvolver mais a área digital já tínhamos alguns conhecimentos e estávamos, começámos a ficar muito bons naquilo que fazíamos. e de repente há pessoas que vêm ter connosco à procura mais da parte digital e começaram a vir mais ter connosco por causa da parte digital do que da parte impressa. E eu acho que aí também fomos especializando cada vez mais. Isso é um fator importante quando há tantos outros estúdios em Lisboa, em Portugal e no mundo, que trabalham em todas as áreas do design, nós de repente estamos a querer especializar-nos numa e estamos, pronto, a fazer um trabalho que, pronto, procuramos alguma identidade, algum caráter diferente naquilo que fazemos. E eu acho que isso também está um bocado a guiar o nosso percurso. Porque à medida que faz as coisas de um género, começam a ser pedidos mais coisas desse género, não é? Conforme o Atelier tem crescido, vocês têm sentido mais necessidade de agregar designers, programadores, designer-programador? Eu sempre penso que o percurso tem sido, se cá é mais da terceira hipótese, que é mais difícil de encontrar. A pergunta também era venenosa. Sim, que é um programa de conhecimento de design, ou com gosto, ou um designer que programa. Porque não queremos ser um estudo exclusivamente de programação e de web design. Aliás, não deixámos de fazer trabalho em pressa. Eu acho que é um pouco consequência também deste enrolar de um projeto que corre bem digital e que depois vem outro. E também é aí que temos sentido que também podemos fazer alguma diferença, que é em trazer, como dizíamos muito no início, ao fazer a ponte. Pronto, há uma ponte porque de facto há um percurso, mas não sentimos que tenha havido provavelmente uma fronteira. Ou seja, não há... Sentimos que trazemos algo do universo do print que continuamos a gostar e a querer aprender. Esse sentido temos muito para fazer também. Mas sentimos que o que podemos trazer para o digital, quem esteja a trabalhar exclusivamente em programação, também eventualmente não consegue trazer esse querer de explorar os limites da tipografia. Dando um exemplo, por exemplo, nós fomos acompanhando o percurso das web fontes ao longo do tempo. Não trabalhamos assim há tanto tempo, mas 8 anos fazem muita diferença naquilo que é a qualidade da tipografia na net. Há uns anos atrás, antes dos ecrãs retina, antes das web fontes, tínhamos... Se queríamos fontes bem renderizadas, tínhamos que ir para o Arial. Ou seja, e hoje em dia qualquer tipógrafo, quando desenha uma fonte, acho que raramente deixa de lado a hipótese dela poder ser digital, ter uma versão digital de como é que se comporta no ecrã. E essa dimensão para nós é fundamental. Somos muito criteriosos. Se uma fonte é muito bonita, mas a sua transposição para a web fontes é mal feita, nós não a usamos. E somos muito picuinhas nisso, tal como somos no print. E sentimos que esse conhecimento desses seus universos nos deixa aqui num limbo que pode ser de alguma maneira diferenciador. E temos sentido que é isso que também têm feito as pessoas regressar e as boas referências têm vindo a surgir a partir do nosso trabalho. Porque nunca abandonámos necessariamente uma das áreas, não queremos ser exclusivamente programadores. Aliás, muitas vezes surgem esses desafios, exclusivamente de programação, e muitas vezes rejeitamos. Porque também não nos sentimos confortáveis simplesmente em implementar... Cá está, alguém que desenha um site com uma fonte, com um espaciosamente miserável, ou com mais fotografias. Não nos sentimos confortáveis, queremos ter algum controle sobre essa parte. E é aí que nos sentimos bem. Obrigado, passo de testemunho. Eu gostaria de fazer uma pergunta que tem a ver com o seguinte. Há bocadinho falaram em web fontes, falaram em tempo. E se há coisa que nestas áreas digitais não estamos é que elas estão em permanente mudança. Como é que vocês lidam com isso no vosso estúdio? Como é que, em termos de investimento, vocês precisam naturalmente de fazer uma reciclagem constante de conhecimentos? Estamos a falar de web fontes, já temos aí as variable fontes. Portanto, já estamos a entrar em outros patamares e é necessário aqui um upgrade constante. E isso implica investimento. Portanto, investimento de tempo, de dinheiro, que depois traduz-se também na forma de gerir o próprio trabalho. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês geram isso? Isso acho que seria importante para os alunos, naturalmente, terem uma noção do que é que é uma organização como a vossa. Isso é uma excelente questão. Nós tentamos sempre dedicar algum tempo também dentro dos projetos para fazer a investigação. Por exemplo, aceitamos um desafio novo em que percebemos que se calhar há uma tecnologia que nós ainda não dominamos e que poderia funcionar bem ali. Tentamos aproveitar algum do tempo para fazer a investigação. Há projetos que permitem, outros que não permitem. Portanto, sempre claro do orçamento e do tempo que é disponível também para o projeto arrancar. Mas depois também estes projetos que são as nossas próprias experimentações, mais ao lado do laboratório, também ajudam muito a ir explorando tecnologias que podem ser úteis para o trabalho comissionado. E também acho que nós cultivamos dentro do estúdio alguma abertura também para as pessoas procurarem e para terem tempo para questionar e terem tempo para explorar coisas novas. E procuramos pessoas que também tenham essa vontade, que sejam curiosas por natureza, que gostem de se desafiar a si próprias. Eu acho que isso também contribui para se criar um ambiente que é bastante produtivo no sentido em que há espaço para investigar, há espaço para experimentar coisas novas e para aprender também tecnologias novas. Eu queria só adicionar que, somado a isto, é também importante perceber um pouco a cultura de estúdio. Nós somos sete, às vezes somos oito, depende da variação, e trabalhamos todos na mesma sala, como puderam ver. Então estamos todos muito próximos na partilha de ideias dentro dos projetos, assim como na partilha de ideias enquanto investigamos. E em relação a essa questão, há que perceber também a pertinência e relevância de investir numa determinada tecnologia e de estudar, e perceber até que ponto é que podemos reutilizar esse conhecimento noutros casos, sejam mais experimentais ou em trabalhos comissionados, mas também há esta questão da partilha entre a equipa sendo designer ou mais programador, ou designer digital programador, ou programador designer, o que quer que seja, há muito esta necessidade de partilha de conhecimento. Mesmo que não se entenda o core da questão, pode-se perceber o outcome visual. Então, este diálogo constante entre toda a gente da equipa, que somos poucos e faz parte da cultura de estúdio, acaba por dar pertinência a esse pequeno investimento ou grande que se faça na descoberta de uma tecnologia, ou de um percurso mais visual, o que quer que seja. Mas também é verdade que já estivemos a estudar tecnologias e depois não aplicámos em nada, e perdemos para aí um mês, dois meses. É tudo? Acontece. É tudo? Obrigadíssimo. Cod, comunicar Design, Exade Caudas da Rainha!